Por que tu não deixa de ser ruim? Tenta me amar só um pouquinho Tô disponível sempre que tu quer Todo dia eu quem fico no teu pé Desse jeito sendo sincero não dá Tamo junto, obrigado, vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Que da última vez quase que eu consegui te largar Sempre que eu tô perto de esquecer Tu ligar pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Sempre que eu tô perto de esquecer Tu ligar pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui Repertório novo do Ferinha Sucesso do meu parceiro DJ Gives Essa é boa demais, escute aí Desse jeito sendo sincero não dá Vamos junto, obrigado, vai lá Só não me liga pra eu não vacilar Que da última vez que da última vez quase que eu consegui te largar Sempre que eu tô perto de esquecer Tu ligar pra mim Tu ligar pra mim Me chamando pra fazer bem gostosinho Me chamando pra fazer bem gostosinho Olha eu de novo aqui Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando seus status Mais dama do mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Me procura quando tá carente No dia seguinte se esquece Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando os seus status Mas eu mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Eu posso até sofrer Olhando os seus status Mas eu mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindada Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá contra o mal de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindada Mas não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mal de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o mal de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de váquejada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de váquejada E ela acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Meu parceiro pica-pau CD Deve de CDs os morais do centro Minuto da música Meu parceiro Romildo Júnior tamo junto Ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de váquejada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de váquejada E ela acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem É... Ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor Porque eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferidor 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 Eu sou sua pedido Eu sou seu esquema preferidor Que eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Eu sou seu esquema preferidor Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Como dizem as coleguinhas Porque aqui a sofrência é garantida É claro que pra mim doeu Num lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bendado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Aquele abraço especial pra todos meus clubes Beijo 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 Acervonews.net Acervonews.net Achei que meu mundo acabou Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um amasso bendado e acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Meu parceiro Silvio Cedeza é o nome dele Alex Gravações Toda essa rede Tô Tamo junto E é pra tocar no panertão Meu fono áudio Olho do estourado 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 Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Oh, na sua cama a gente faz amor, a gente faz amor Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor internet do Brasil, já é viver fibra A melhor natureza, ela é viver fibra Eu vou meendar o至았bo Tô negar o resto, já que eu vou eu te fazer Vem embaba com a melhor internet do Brasil É ficarничando o resto, já é viver 놓ina Volta pra minha vidinha O que tá doendo tanto bem Certeza sofre por nós dois Vem fazer amor comigo, vem e traz volta o que levou Tá pesado, não tá dando, tô bebendo, tô chorando Sem a minha negozinha, volta pra minha vidinha Tá pesado, não tá dando, tô bebendo, tô chorando Sem a minha negozinha, volta pra minha vidinha Nada de suferinha pra tocar em todos os paredões Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado, o sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam, torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber e sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de até estado Deprê, luto absoluto, sem beber e sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de até estado Solidão, pois terminou o traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam, torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica sempre é quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber e sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de até estado Deprê, luto absoluto, sem beber e sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de até estado Solidão, deprê, luto absoluto, sem beber e sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de até estado Solidão, pois terminou o traumático Pós terminou o traumático Joaquim da mídia, meu parceiro Paulinho Fah É o nome dela e tamo junto Até divulgações Acento News.net Mais uma semana que eu tô de cama Tô na base do álcool depois que ela me largou E quando eu bebo, sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora, mas meu coração não aceitou Ai como dói, ai como dói Por favor, volta morena, sua falta me destrói Ai como dói, ai como dói Nunca te perdi nada mais, por favor, pense em nós Ai como dói, ai como dói Por favor, volta morena, sua falta me destrói Ai como dói, ai como dói Nunca te perdi nada mais, por favor, pense em nós Faz uma semana que eu tô de cama Tô na base do álcool depois que ela me largou E quando eu bebo, sempre eu lembro Da minha morena e do seu cobertor Ela foi embora, mas meu coração não aceitou Ai como dói, ai como dói Por favor, volta morena, sua falta me destrói Ai como dói, ai como dói Nunca te perdi nada mais, por favor, pense em nós Ai como dói, ai como dói Por favor, volta morena, sua falta me destrói Ai como dói, ai como dói Nunca te perdi nada mais, por favor, pense em nós Assim não dá Assim não dá Você não se decide se quer ir ou quer ficar É sempre a mesma história Se tem outra pessoa me diga Mas se sou eu o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez e fica Para que um dia a gente cansa Para que um dia a gente cansa Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Assim não dá Assim não dá Se tem outra pessoa me diga Se tem outra pessoa me diga Mas se sou eu o amor da sua vida Se entrega logo de uma vez e fica Para de ficar fazendo drama Para que um dia a gente cansa Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Ou ama ou não ama Acerro News 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 Calma, virgina, eu não tô te traindo Chegou dando pedrada no retrovisor Metei o canivete no pneu do carro Me viu sentado num boteco com a Carlinha Amiga minha, viu maldade onde não tinha Quanto mais eu perdi a cama Mas ela ficava com raiva Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, virgina, eu não tô te traindo Bate em mim, bate em mim Meu nome não tem nada a ver com isso Bate em mim, bate em mim Calma, virgina, eu não tô te traindo Se amar for crime, me prenda Eu tô amando o principal contato da minha agenda A gente conversa outros papos Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir pro mundão Se amar for crime, me prenda Eu tô amando o principal contato da minha agenda A gente conversa outros papos Ela paga para todos logo em seguida Ela paga para todos logo em seguida Tá com receio de entrar na minha vida Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir nosso amor pro mundão Vamos assumir nosso amor pro mundão Já estão falando que a gente tá se amando Já estão falando que a gente tá se amando E dessa vez o povo tem razão Vamos assumir pro mundão Detona, CD Sou ferrinha Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me ouça e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez E mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você Se acha que está lá dos dedos Se acha que está lá dos dedos Vou aí te ver Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você E toda vez que ele brigar A ferinha vai te ver Meu parceiro Léo Divulgações Alec Divulgações É o nome dele Tamo junto Mais uma vez você me liga em plena madrugada Só pra descontar a raiva que ele te fez No dia seguinte você vai embora Feito um papel, me ouça e joga fora Eu fico aqui te esperando mais uma vez Mais uma vez Eu não te superei Se acha que está lá dos dedos Vou aí